Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil e olha só, hoje nós preparamos um programa muito especial para você. Nós vamos ter um entrevistado hoje, um economista que vai te dar dicas de como você administrar melhor o seu dinheiro para não ficar no vermelho. Vamos ter uma aula também muito interessante de como fazer os adesivos para colocar na unha. Então não é como colocar não aquele adesivo que a gente compra pronto, você vai aprender a fazer aqueles adesivos. Super interessante, você não pode perder, né? Vamos ter uma culinária deliciosa com a nossa chefe Liciane. E claro que a gente vai ter o nosso artesanato junto com a Dona Leila que já está aqui comigo. Tudo bem, Dona Leila? Tudo ótimo, Keila e você, como está? Maravilha! Dona Leila, o que a senhora vai ensinar para o pessoal do Arte Fácil hoje no nosso artesanato? Keila, hoje eu trouxe um trilho já pronto e vou ensinar a fazer a tua linha do micro-ondas, porque o trilho eu vou demorar bastante e não vai ter como, né? Então eu vou ensinar a fazer a tua linha do micro-ondas. Mas vou iniciar hoje e não vou terminar nesse programa. Eu vou terminar só no outro, que é para pegar o passo a passo, bem feitinho mesmo. Então pelo jeito vai ser um artesanato bem elaborado, é isso? Bem elaborado, Keila. Vamos lá então, para a bancada? Vamos lá. Roda aí. Vou mostrar para vocês, que a Dona Leila falou que trouxe o caminho, né Dona Leila? Isto. Mas vai ensinar na realidade a fazer uma toalhinha para o micro-ondas. Só vai diminuir o tamanho, né? Isso, só vai diminuir o tamanho. Olha só, gente. Que coisa mais linda. E é que ele é comprido, hein? Esse tem dois metros. Essa mesa é grande, hein? Olha só. E aqui, Keila, pode fazer todos de uma cor só, se a pessoa preferir, né? E pode também usar outras cores. Lindo, mas eu achei maravilhosas essas cores. Amarelo, laranja. Lindo, lindo. Bom, como a senhora disse que vai fazer duas etapas, né? No próximo programa que a gente vai terminar. Isso. Esse daqui, o programa de hoje, o que a gente vai aprender a fazer? Por onde começa? Pelas laterais ou pelo centro? Não, nós vamos iniciar pelas flores. Ah, faz todas as florzinhas separadas. Isso, vai fazer todas as flores separadas. Ah, é aquele de quadradinho, dona Leila. É tudo de quadradinho, é como se fosse um tapete. Então, nessa aula... E isso aqui é separado também? Isso aí mesmo. Que legal. Vamos mostrar. Não sei se dá pra ver na TV de perto. Aqui, Leandro, ó. Ela vai ensinar... Então, a senhora vai ensinar a fazer esse quadradinho hoje, é isso? Isso, esse quadradinho. E depois, na semana que vem, a senhora ensina a fazer o centro... Isso, vai fazer o centro e como emendar as laterais. Porque aí você vai fazendo e emendando tudo de uma vez. Que legal. Tá com o papel e a caneta na mão já? Vamos anotar, então, os materiais. Ó, pra fazer... Esse aqui que a senhora passou, a quantidade, dá pra fazer o trilho ou é pra toalhinha? Não. O que eu tô passando, o que eu trouxe aqui, é o que deu pra fazer esse caminho. Ah, tá. Então, só a toalhinha, vai todas essas cores... Vai dar quantidade menor. Isso, vai fazer só duas florzinhas de cada cor. Tá, então quer dizer que um novelo, que é o que ela tá pedindo aqui, de cada um, dá pra fazer um trilho até de dois metros, é isso, dona Leila? É isso mesmo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma agulha de crochê número 2 da Círculo. Tesoura. Linha Anne, 65 metros. Nas cores. Amarelo, 12,36. Amarelo escuro, 12,89. Laranja, 4,456. Laranja mesclado, 90,59. Amarelo queimado, 41,46. Amarelo mesclado, 93,68. Verde mesclado, 94,62. A linha Anne branca, aí é de 500 metros, tá? É o novelo maior, assim, ó. Tá bom? O número, 8001, que é a cor branca. Se a pessoa quiser substituir o branco por outra cor também, né, dona Leila? Sim, pode ser. Aí fica a sua opção, né? De repente acha que o branco suje muito, quer colocar um bege, uma outra tonalidade, então fica a seu critério. O que é essa flor? Eu já ensinei naquele tapete que eu fiz com o barroco decore. As meninas devem estar lembradas. Aquele do miolinho? Do miolinho. Só que ela foi feita no barroco. Lembro. Você está lembrada? Aham, lembrei. Olha como fica diferente quando a gente vê na linha, né? Isso mesmo. É a mesma flor. Só vai ser o trabalho diferente depois. Então se você não assistiu, ou se assistiu e ficou alguma dúvida, agora aproveite, né? E veja novamente, então, como fazer a florzinha. E se você não viu, aprenda agora. Vamos lá. Bom, eu vou iniciar fazendo a voltinha e a corrente. Então estou amarrando ainda. Fiz o lacinho, amarrei. Agora eu vou colocar oito correntes. E vai ser o anelzinho. Que é o miolo, né? Isso. Aí venho e fecho. Aqui fechando o anelzinho. Outra dica que eu vou dizer. Eu pedi a agulha número dois. Mas tem a dois colorida e tem a dois... De metal. De metal. Então é a dois de metal, porque a dois colorida... É pra barbante. É mais pra barbante. Uhum. Como sempre, eu vou subir três correntes. E essas correntes já vai valer um ponto. E vou colocar mais três pontos altos, que é o ponto que a gente faz com o lacinho na agulha. Então aqui tem quatro pontos. A corrente vale um, e os outros três são quatro. Dois, duas correntinhas. Por que duas correntinhas? Pra que fique menor e vai dando aquela dobradinha. Então duas correntinhas. Vira pelo avesso. E vou trabalhar um ponto sobre o outro. Vai dar três pontos, porque aquelas três correntinhas já valeu um, é isso? Isso. E agora essas duas também valem um. Coloco três correntes. Dou o laço na agulha. E viro novamente pelo direito. E volto com a correntinha, ficando do lado de trás. Dá pra pegar certinho? E volto na agulhinha aqui, ó. No anelzinho. E faço mais quatro pontos altos. E legal que a linha é mesclada, que já começa a ficar bonito o efeito, né? Dei dois minutos. Eu adoro quando a senhora trabalha com essas linhas e os barbantes são mesclados. Porque dá um efeito tão legal, quando é tudo de uma cor só, não sei, parece que não dá aquele efeito legal. E assim, fica tão diferente. Isso. Agora preste atenção novamente, que é aqui que as minhas alunas têm mais dificuldade, né? Fez, deu as três correntes. Dá o laço na agulha e volta. Essa corrente vai ficar atrás das pétalas. E volta. Que é o suporte pra próxima que vai vir, não é, dona Leila? Isso. Isso mesmo. Entendeu? Então tem que ficar na parte de trás, pra depois você colocar as outras pétalas. Isso mesmo. Isso eu vou repetir, queira, por oito vezes. Olha, agora eu já fiz as oito pétalas. Então eu vou prender aqui aonde eu iniciei a primeira. A senhora prende com um ponto baixíssimo, não é, Leila? Com um ponto baixíssimo. Já passa de uma vez. Aí novamente eu faço um ponto baixíssimo pra jogar dentro dessa linha, que seria aquelas três correntes que eu tava dando. Que aí a senhora já vai começar as outras pétalas. Então vamos mostrar aqui, só pro pessoal de casa poder se situar direitinho onde é. Ela vai começar então agora essa parte, tá? São essas pétalas aqui. É a segunda volta amarela. De trás das primeiras que ela já fez. Keina, olha, a amarela, a verde e as duas brancas, elas são iguais. Olha pra você ver aqui. Só vai aumentando um quadrinho cada volta que eu vou dar. Então vai ser todas as três cores iguais. Só vai aumentar. Então agora eu vou começar por essa daqui. Então novamente, subir com as três correntes. E a mesma quantidade de pontos também? Quatro ou não? Não, é três. Ah, é três? Em todos os outros? Em todos os outros. Então é três pontos. Duas correntes. E novamente três pontos. No mesmo lugar. No mesmo lugar. É, que é onde vai passar de redondo pra quadrado. Pra ser quadradinho. Agora duas correntes. E nessas correntes que tá esperando, né, que eu fiz aquela outra volta, eu vou colocar só três pontos. Olha aqui, eu já terminei o quadrinho, né? Agora é só dar um nozinho. Isso. Agora aqui eu já vou emendar a verde. Novamente, subir com as três correntes e vou repetir esse mesmo trabalho. E a senhora sempre que emenda, prefere emendar no cantinho, nunca no meio do trabalho. É, é só dar certo se for no cantinho. Ah, tá. Então só pode fazer emenda no canto. Isso. Nesse tipo de trabalho, sim. E agora foi o que a senhora falou. É tudo igual, né? Isso. Só vai aumentando cada vez um quadradinho. Isso. Vou fazer uma verde e duas brancas. Igualzinho. Vamos fazer então essa verde inteirinha pra você poder ver direitinho. Olha, primeiro só tinha um lugar pra pôr uma vez o amarelo. Agora eu tenho um lugar pra pôr duas vezes o verde. Olha que rapidez que ela faz, né, gente? E pra mim tá... É difícil fazer assim devagar. Olha como fica. Deixa eu colocar na minha mão pra poder mostrar. Olha só, Leandro. Tá vendo? Então foi isso que a dona Leila falou. Aqui no de baixo só tinha espaço pra um amarelo. Agora já tem pra dois, verde. No próximo, olha aqui quantos vagos tem. Um, dois, três. E no próximo vai ter quatro. Só que aí você para, né? Isso. Aí você para, porque aí na semana que vem ela vai continuar o trabalho. Mas nós vamos terminar esse quadradinho agora, né? Sim. Então vamos lá. Keila, aqui eu já emendei. Eu já ensinei a emendar o amarelo e o verde. Então eu já deixei emendado. O branco é igual, né? O branco é igual. Novamente as três correntes. E novamente repetir tudo aquilo que já foi feito embaixo. Três pontos. Olha, já fiz a primeira volta da branca. Então pessoal aí de casa, vocês vão fazer onze peças desse jeito, até nesse ponto. Igualzinha a essa. Igualzinha a essa. E uma só vai ter duas voltas de branco. E também não corte a linha que nós vamos continuar nessa mesma peça. Ah, que elas fizerem duas voltas de branco, não corta a linha. Não corte a linha. Deixa para ser a última, né? E não corte a linha que nós vamos continuar na mesma peça. Então é onze como essa. E uma com duas voltas. Então tá bom. E agora a gente vai para o intervalo. Dona Leila, obrigada. Eu que agradeço. Mas você não saia daí não, porque depois do intervalo a gente tem muito mais artefácio só para você. E sempre teve medo de tomar decisão Lembrando que passei...